A polícia procura por criminosos suspeitos de furtar uma lotérica na região central, próxima à igreja do Rosário, aqui na cidade de Varginha. O local foi invadido de madrugada. Nessa madrugada, os envolvidos no crime fizeram toda uma missão para conseguir entrar, viu? Tiraram cadeados, grades, janelas e tiveram acesso ao cofre. Nossa equipe esteve lá mais cedo e vai trazer informações de como tudo teria acontecido. Vamos ver, balança aí! A lotérica fica na região central de Varginha. Os criminosos teriam entrado no local durante a madrugada. A informação é de que a polícia militar foi chamada de manhã pelo dono. De acordo com o perito, os criminosos tiveram acesso ao interior da lotérica através desta porta aqui, que estava trancada com o cadeado. Ali, eles conseguiram retirar um vidro de uma janela e conseguiram chegar a um corredor externo. Este corredor tem outra janela que dá acesso à cozinha do estabelecimento. Da cozinha, eles foram até uma sala onde fica um cofre. Ainda segundo o perito, pode ser que eles tenham usado uma chave mixa. O proprietário, que não quis dar entrevista, contou para a polícia que acredita na possibilidade de alguém ter conseguido uma cópia da chave. Ainda segundo apurado no local, os criminosos teriam fugido pelo mesmo caminho. Pela lateral, eles também teriam tido acesso a um apartamento que fica acima da lotérica. O imóvel também seria do dono da lotérica. A quantia furtada e os prejuízos não foram informados. O local tem câmeras, mas as imagens não foram divulgadas. A PM faz buscas pelos suspeitos e até agora ninguém foi preso.